A situação nesse tempo tava dentro da costa e agora tá aí. Pai, cê já tá bebendo de novo, pai. Vamos ver, de novo, cara. Eu falei pra você, né, cê não tá aí pra deixar o quê, Tom? Não. Não podia de filmar, não. Nós passamos a semana todinha filmando. Deixa o quê, Tom? Pra nós mostrar pro povo. Mostrar o quê, ó? Como cê é fora dos vídeos? Que fora de vídeo? Tu já tá bebendo de novo, Paulo. Pronto, agora amuletou. Só tu passou a noite todinha fora de casa ontem. E o que que tem? Chegou hoje, quase seis e meia da manhã. Agora pronto. Morto de medo, quase não enterro naquele portão. Agora lascou. Aí já tá bebendo de novo. Pode fumar essa bosta, Paulo. Pode não. Vai secar o outro, Paulo. Não tô bebendo, não. Paulo, por mim, diga qual é o exemplo que cê vai dar esses meninos, Paulo. E exemplo? Eu não sou professor pra dar exemplo, não. Sim, Paulo, mas se você faz isso, eu sou diferente. Tudo do mesmo jeito, Paulo. E eu tô fazendo o quê? Tô bebendo demais, Paulo. Não tô bebendo, não. Tô bebendo, não. Eu não tô bebendo. Tá não, Paulo, o que que cê tá fazendo? Tô tomando boi, ó. Sim, isso aí agora é shampoo? É não, é creme metal. É creme metal. Meu Deus do céu. É Listerine. Não, meu amigo. Sai, 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 sai. Hoje eu não tô parando essa coisa. Ave, Maria. Ave, pare, Alves. Não. Cê já tá bebendo? Que negócio de beber, não? Não é não. Só fora daqui? Não. Só não. Ó, pode gravar essa bosta. Vai mostrar isso aí pro povo. Vou, vou postar no YouTube. Mas cê tá bebendo aí? Não quer que o caba mostre? Eu não tô bebendo, não. Eu tô lavando as canelas, porra.